Ajuda-me a esta barra. Quando é bom, o campo que vem o encontro de Jesus. Cantemos a Jesus enquanto o povo vem pedir a sua presença. Tu te abenraste na praia, não buscaste de sábios em rios. Somente queres que eu te siga. Vem tarde, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Jorou para ti, buscai o meu barco. Tu sabes bem quem eu falo. Eu não tenho nem olho e nem espalda. Somente queres que eu te siga. Somente queres que eu te siga. E o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos. A sorrir, não anunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Jorou para ti, buscai o meu barco. Deposito nesta barra.